Olá galera do YouTube, beleza? OJB com mais um especial para você. Hoje você vai ter uma dica aqui, ó, como fazer armação de uma sapata para um canto de um muro, de divisa principalmente, ou da sua casa que está no canto, mas na divisa. Como localizar aí a amarração, a ferragem da armação da sua sapata. Mas antes de tudo isso, segue no inscrito, se inscreva no nosso canal e dá aquele joinha e compartilhe isso na página do Facebook sua, no grupo do WhatsApp, porque vocês é o melhor seguidor do JD, são vocês. Então, para isso, para ser melhor ainda, compartilhe. Vamos lá. Eu estou fazendo um muro, né? E preciso uma sapata, porque eu vou fazer uma laje e vou fazer uma casa em cima, já aproveitando o muro. Como fazer a sapata de canto, a ferragem? Olha só aqui, ó. Estão vendo só? Isso aqui vai ser lá no canto do muro. Isso aqui, ó. Ok? Então, se é no canto, o pilar vai ser no canto, então, você, né, marro de tribo que vai ser, e você coloca ele no canto, porque aqui é a divisa do terreno e aqui do outro lado é divisa também. Então, essa pata aqui é no canto. Olha só. Que legal. Qual a metragem da sapata, JD? Essa aqui tem 50 por 50 de armação. Ok? O espaço lá vai ficar o buraco de 60 por 60. E qual a profundidade da sapata, JD? Essa profundidade vai ser 50 centímetros de concreto nessa sapata. Então, e que tipo de ferro você usou? Eu usei o ferro 516, nesse caso aqui. Ok? Mas depois eu vou fazer as colunas com 3 oitavos. Isso aqui é só um arranque que vai estar dentro da sapata. O que é que eu fiz? Eu soldei, tá vendo só? Meti solda aqui, ó. Nos arranque, que tá direto na sapata, eu coloquei solda, né? Uns cantamarreios, porque eu coloquei solda. E vamos pro local agora. Aqui, ó. Essa sapata de canto, né? De divisa. E essa daqui, ó. Tá vendo só? Essa não é só na lateral, só na divisa também. Agora vamos amarrar ela, né? Amarrar ela aqui no arranque. Agora aqui, ó. Você amarra, né? Já dá pra ver legal aí, ó. Tá vendo só? Você amarra bem aqui, ó. Embaixo da sapata, na base, né? Da broca. Você vê que tem espaço bem grande embaixo, né? Agora aqui, ó. Eu vou amarrar a ferragem e vou travar legalzinho. Olha aí, rapaziada. Já está amarrada aqui, ó. Tá vendo só? Já está amarrada já a sapata aqui embaixo, na armação dela. E também a ferragem, a coluna aí, né? Da viga. E aqui, ó. Olha só. Tá vendo aqui? Esse ferro aqui da viga, ó. Em L. Travando aqui em cima, ó. Tá vendo? Em L. O outro lá também, você está vendo aí, ó. Em L. Ele aqui, ó. Tá vendo só? Em L. E o de lá de baixo, o outro ferro em L também. Tá vendo? Ele aqui, ó. Em L. Ó. Amarrado lá embaixo. O outro lá atrás também, ó. Amarrado lá. A pontinha dele amarrado. E agora aqui, J.D. Vamos encher. Um lugar concreto, ó. Lembrando que tem 10 centímetros aí, ó. Essa ponta aqui dá um 7. Mas aqui dá uns 10 centímetros de concreto embaixo dela. Então, vamos encher ela até aqui, ó. Vamos encher aí. Deixa eu ver aqui pra você ver. Ó. Se nós encher, ó. Do fundo, lá do chão. Tá vendo só? Lá do fundo. Até aqui em cima, ó. Na parte da... Da viga baldã, na parte de baixo. Tá vendo? Dá 40 centímetros. Ok? Aí, ó. 40 centímetros. Então, nós vamos encher esses 40 centímetros aí embaixo de concreto. E depois nós pega que encher ele. Nós vamos colocar uma talba aqui, ó. Pra fazer a viga baldã lá em cima. Mas você vai vendo quando nós fazermos aí. Vamos encher pra você ver aí. Estão vendo isso aí? Chegou aqui, ó. Nos 40. Passou de 40, né? Pra achar aqui embaixo, ó. 45 centímetros de concreto. Agora aqui, ó. É só colocar a talba pra fazer a viga baldã e tá pronto a minha sapata. Vendo só como é fácil? Não tem segredo. Aqui, essa ferragem, você ergue ela depois e vai ter a botão no concreto pra não ficar direto no solo. Tá vendo? Tem 40 centímetros. 45 aí, mais ou menos, de concreto pra baixo. Agora aqui, vamos preencher essa viga baldã. Você vê que eu botei massa embaixo, tá vendo? pra não ficar, né? Tá vendo? Direto no solo a ferragem. Aí ela fica suspensa, ó. Tá vendo? Ela fica toda suspensa aí. Não fica no solo aí ela diretamente. Tchau, tchau, tchau. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? PLAYGA. Tá vendo só, galerinha, como ficou aí, ó Ficou show de bola aí o baldame, né A sapada como ficou aqui, ó Como ficou a sapata aí, ó Tá vendo? A sapata tá aqui embaixo, né Aqui embaixo E aqui eu fiz esse baldame em cima, né Vocês viram aí Aquela lá do canto, ó Mesma coisa A sapata ficou Aqui embaixo Aqui a sapata, ó Tá aqui embaixo, ela, né E aqui ficou o baldame por cima da sapata Então é muito fácil E simples de fazer, né Uma sapata aí bem reforçada Pra você fazer qualquer estrutura em cima Valeu Vou ficando por aqui Você que gostou Dá um joinha, se inscreve no canal E compartilha com seus amigos Ativa o sino Forte abraço e fui! E aí E aí